A Cabeça dos Aviões O monumento é de papel, crepom e prata Os olhos verdes da mulata Cabeleira esconde atrás da verde mato, luar, sertão O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta E no joelho uma criança sorridente vem morta, estende a mão Viva a mata, ta-ta, vamo lá, ta-ta-ta-ta-ta Viva a mata, ta-ta, vamo lá, ta-ta-ta-ta-ta Chega! Dividindo, né? Eu canto essa música, fiz em São Paulo e essa música toda com ritmo acelerado Eu cantava assim, sempre dividindo, quebrando E só nos refrões eu fazia com ritmo Tive um negócio de um balanço com mil músicos, né? Negócio somente com dois, dois Carlos Vinhos O Raulzinho, segundo trombone do Mundo Segundo do Mundo E aqui eu tenho que saber que ele é o primeiro Considerado pelas pessoas o segundo Ele é o primeiro, né Raul? Você pode me passar um ator, por favor? Pois não Porque tem agora um maio que isso sempre cantando a mesma canção Aqui eu fui embora pra trás, cantando o frego de Antônia Maria Ah, Elisinho! É bacana aqui no chuk-tuk-kata, né? É muito lindíssimo É o chuk-tuk-kata Não, 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 eu não, eu... Não, eu fiz aqui no chuk-tuk-kata Ah, você fiz aqui Fiz aqui, cantei com os músicos Sabe onde fazer? Canto aqui o mesmo Não, vamo lá Tchau, tchau.